Pouso completo, ó. Montijo, olha a bola do Montijo, Gabriel! Gol! É do Santos na Vila, Gabriel! 37 minutos do segundo tempo, Copa do Brasil! E o Santos faz 1 a 0 no Grêmio, olha a bola do Montijo. O Gabriel gira de pé esquerdo e coloca no canto. 1 para o Santos, 0 Grêmio! O Santos trabalhou muito bem pelo lado esquerdo, o Montijo é um jogador inteligentíssimo, né? É uma velha história no futebol, vai no fundo e cruza para trás, né? Ele cruzou direitinho e o Gabriel teve uma finalização precisa no cantinho. Deve ser advertido com o cartão amarelo porque tirou camisa ali para comemorar. Mas está sendo advertido agora com o cartão amarelo.